O que o maior problema que o Brasil tem no campo de medicamentos, eu estou falando do sistema público, ele diz respeito às dificuldades de financiamento do sistema de saúde em geral. Essa ameaça à sustentabilidade do programa de AIDS é constante, ela não se extinguiu com essa medida, porque agora a gente tem demanda por outros medicamentos que são patenteados, que são mais caros. É um sistema único de saúde, mas realmente existe em vários lugares e funciona diferente em vários lugares, com relação à qualidade. Então, aqui em Rio de Janeiro estamos com um grave problema, estamos com falta de profissionais, estamos com esse acesso, o diagnóstico é tardio, muito tardiamente, existe, por exemplo, em caso de Rio, a mortalidade por SIDA é muito alta, quase duplica a taxa do país. O problema é que, a mediano ou largo prazo, isso vai dar problemas com relação ao VIH-SIDA. Por quê? Porque não há controle da epidemia só com tomar medicamentos. O vih, por quê? Porque não há controle da epidemia, mas amém. Obrigado.